Maverick é a nova picape da Ford que vai estrear no mercado brasileiro em 2022. A pré-venda já começou nos Estados Unidos. Vamos conferir? A Ford anunciou a chegada de mais um produto global inédito no Brasil, a picape Maverick, programada para estrear no mercado em 2022. O anúncio foi feito por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, que destacou as características únicas do veículo e a sua importância no fortalecimento do portfólio de produtos da marca na região. Segundo a montadora, a chegada da Maverick é mais um lançamento dentro da estratégia de trabalhar com os pilares em que a Ford tem sucesso no mundo, com um produto inovador e conectado. A fidelização e atração de novos clientes é outro ponto essencial na estratégia da empresa, apoiada na qualidade dos produtos e serviços e no uso cada vez maior da conectividade. A picape Maverick será o produto de entrada na linha de picapes da Ford e irá redefinir o segmento. Posicionada não só como uma picape, mas também oferecendo uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs. Para a Ford, a Maverick é uma picape inovadora que surpreende pela versatilidade tanto no interior como na caçamba, pelo tamanho, pelo design, pela tecnologia e dirigibilidade. Nos Estados Unidos, a Maverick teve a pré-venda iniciada em junho e já é um sucesso, com mais de 100 mil reservas, sendo 36 mil só na primeira semana. O nome Maverick em inglês significa independente, inovador e foi usado no cupê esportivo, que se tornou um ícone dos anos 70 no Brasil e nos Estados Unidos. A semelhança, porém, fica restrita ao nome, já que se trata de veículos com conceitos totalmente diferentes. A direção da Ford afirma que a montadora vai continuar a investir na América do Sul e no Brasil, em segmentos nos quais a marca tem sucesso no mundo inteiro. Picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones como o Mustang e o Bronco. Picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones como o Mustang e o Bronco.